Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Nos Estados Unidos, uma guerra tremenda está estourando pela morte de um negro em uma cidade. Pessoas de movimentos extremistas e racistas estão indo às ruas, batendo em pessoas brancas, quebrando e assaqueando comércios. Está acontecendo um verdadeiro caos nos Estados Unidos, sendo assistido com normalidade por muita gente, principalmente os militantes da esquerda. Muito isso se ocupa pelo liberalismo nos Estados Unidos, qual reina lá? Qualquer movimentinho segregacionista é aceito de bom grado pelo governo. A fajuta liberdade de expressão que eles fizam defender apoia o mesmo até movimentos para o aborto. A igreja pregou contra o racismo sempre e contra a escravidão, enquanto muitas certas de lutero protestante se calaram. A igreja pregou contra o racismo, enquanto os governantes liberais também estavam aí desbejando o racismo. Para isso acabar, é preciso que negros e brancos entendam que são filhos de Deus e que racismo é pecado, assim como o ideal revolucionário e perseguição a inocentes que nada a ver tem com essa briga. Comerciantes vão passar fome por conta de seus comércios todos quebrados, sem nenhum auxílio a nada. Culpa é esta república estadunidense maçônica, onde ainda o ideal revolucionário-esquerdista é maioria, assim como em todas as repúblicas que nós vemos. Graças ao liberalismo, movimentos como Panteras Negras, Black Lives Matter e Ku Klux Klan são liberados, fazem seus terrorismos e partilham suas ideias globalistas. Eles falam que são antiglobalistas, etc., mas fazem o que os globalistas querem, segregação racial, brigas, guerras civis. A autoridade em um país liberal é como se fosse um fotoche. Vemos no Brasil mesmo que movimentos para o aborto não agem de forma normal. Essas mulheres não são presas, não acontece nada, fazem terrorismo contra a igreja. O mesmo acontece no Chile e em vários outros países. E toda nação que se culpa ao liberalismo, essa ideia satânica, acabará por si mesma, se autodestruirá. Este é o fim que todas essas nações terão. Cedo ou tarde, acabará caindo em total desgraça. Nós vemos agora nos Estados Unidos o exemplo, assim como vemos em várias e várias nações. Sempre o movimento autoritário, ou se não, os grupos dominam, têm o poder e oprimem as pessoas. Assim como estão fazendo com os brancos nos Estados Unidos e também com os lojistas. É triste. E mais ainda triste ver pessoas achando isso bonito. Deveriam ser todas presas. Responder também por ajuda, aliciamento ao terrorismo. Rizemos pela melhora desse quadro de crise tremenda nos Estados Unidos e também para que ele deixe esse ideal liberal. Muito se engana quem acha que os Estados Unidos é a nação da liberdade, que é a nação bela, moral, sendo que na verdade financia muitos terroristas. Um exemplo mesmo é os movimentos que lapairam normalmente. Ku Klux Klan, Panteras Negras e etc. Lembrando a todos esses militantes, racismo é pecado. Seja ele contra negros, contra brancos, índios, japoneses e etc. Nós todos somos filhos de Deus, merecemos respeito. E diga não ao liberalismo. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém.